Eu ouro tem a cadeira velha que continua aqui. É porque eu quero aquela música estridente, horrorosa. Um funk, sei lá das contas. Peguei te desligar quando a gente fala assim, porque eu gosto de sair ali. É porque você está andando na rua, de repente seja um carro com uma música no seu volume. E aí o que a gente faz? Às vezes não dá nem tempo de desligar. Como você vê... Como você vê, está tocando aquela música horrível. Aí às vezes a gente esquece de desligar o telefone e aí dá bundes em trás. Ou senão um minuto lá, um segundo, sei lá. Já dá problema. Dá cara o vídeo da gente. Frio, mas não está frio assim de verão. Só que tem um resbulto no plástico. Não sei se esse vai ter nuvens. Não sei se esse vai ter nuvens. Não é assim, técnico. Não sei se esse vai ter nuvens. Até hoje só que eu não farei a líquida de nada. Agora lá em Boston, não está o quebra da média. Não sei lá se tem... Acho que é bom a gente ficar, hein? Acho que tiver aí que a gente vai ficar mais intensa. Mas... Acho que é um inverno bem diferentão. É um inverno bem diferente. 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 Acho que não tem nada. Deixa eu ver se eu corto a camada aqui. Deixa eu ver se eu corto a camada aqui. Não posso ficar subindo, porque não posso. Porque é só que eu queria. Esses passarinhos, esses passarinhos aí, né? Eles vão comer frio. Nossa, eles estão fechados frio. Olha aí. Olha aí, ó. É só um lugar pra dormir, tadinhos. Não tem polinhas, meus amores. Porque é polinha. Eles não hibernam nem... Não lembram que é um lugar quietinho. Tá ficando esse fio aqui. Não tem polinha. Tá ficando assim. Acho que lá fica aprovada, que tem uma cadeira que faz um documento. Precisa sujeitar. Porque aqui demorou uns dois anos pra liberar. Então, eu vou ficar uns dois anos. Olha pra gente ir embora, tá? Vai começar a ler aqui. O que é assim, pô? Vai começar a quentinha. Eu acho que vai colocar no serviço, porque são quentos pães que acabam nos pães. Acho que eu comprei pão. Doze pães, que é quatro e nove. Então, eu vou continuar com as casas. Que cheguei, que cheguei, que cheguei. Acho que está reformando. Acho que não acabou reformando, não. Um... Fechando. Ela estava reformando, agora é uma portaria. Vai cair a água lá embaixo. A água que é de cima... A chuga vai chiar. Já deu um chovido com ela. Passar de baby dog esse frio, ainda parece que ela tá em pouco pra ficar mostrando. Mas a gente vê. Ah, que entra muita rua. Sai fora desse porcozinho. A gente tá agitado, abatamos e tal. Não tá um frio muito intenso, não tá abaixo de zero. Aí o pessoal tá lendo. É todo mundo da tua. O pessoal tá na tumba da tua. Todo mundo da tua. Ah, me desligava e busca de novo.